E aí galera, beleza? Mais um vídeo aí no canal, deixa aquele like no final do vídeo, cara, se não gostar, deixa o comentário, melhor do que deixar o dislike, entendeu? Então, e vamos lá, o que que acontece? Se inscreve também no canal aí, esse vídeo aí eu tô trazendo pro canal pelo fato de, para mostrar o que acontece na maioria dos momentos, né, na estrada de manhã cedo, que eu nem esperava ter tanta neblina assim, entendeu? Muita neblina, vocês vão ver aí pelas fotos, e alguns pontos de filmagem do ângulo do Carona, que tinha muita neblina na estrada. E esse trecho aí é o trecho da 101, tô saindo de Mangabeira, sentido Salvador, e a estrada tava bastante movimentada, além de ser, no dia 25, né, a volta pra casa de todos que curtiu São João, Então, a estrada, além de estar muito movimentada, tinha muita neblina, então, tem que ter muita atenção nesse momento, manter uma distância boa dos veículos, não botar o farol alto, sempre manter o farol baixo. Wake up Friday morning, to the sun in my face, I don't know what I'm wearing, cause it's not just another day, and I need a change, so do you, my days escape, something new. Come on now, just get ready, come on, let's take this city, tonight, tonight, gonna blow your mind, no turning back, now you'll be fine, come on, let's take this city, come on, let's take this city tonight. Oh, I'm ready for a quick fix, I know it's almost time, I wanna get caught up in the moment, before I lose my mind. Roll the windows down, roll the windows down, roll the windows down, I'm driving through, let's talk it out, and do what we do. Tonight, 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 better hold on tight, just leave your everyday behind, come on now, just get ready, come on, let's take this city, come on, let's take this city, come on, let's take this city tonight. We will sleep tomorrow, stay out until the lights go out, need to give rest to your regrets, there's no way that you'll forget this. O cara mete uma ultrapassagem aí, mete o locão bem na curva aí, mete uma ultrapassagem na faixa contínua bem na curva, é por isso que acontece as merdas, entendeu? Então é isso aí, vamos curtir o vídeo aí, para quem gosta de viagens e quem gosta de automóvel, deixa o like, deixa o seu comentário aí para eu saber quem é você, para eu mandar um salve para você no próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal